Eu sou o Benjamin e você é bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Autêntico, instigante, emocionante e ousado. O jornalismo policial trabalha diretamente com fatos criminais, de segurança pública e em investigações policiais. Sabe aquelas coberturas impressionantes de tirar o fôlego e feitas em tempo real envolvendo polícia e criminosos? Isso é jornalismo policial. No Brasil, os principais programas do gênero são Brasil Urgente da Band e o Cidade Alerta da Record. Além de outros que chegaram ao fim, como o Linha Direta, Na Rota do Crime e Canal Livre, que recentemente até virou série na Netflix. Atrelado à história desse polêmico tipo de jornalismo, não podemos deixar de falar do apresentador Marcelo Rezende. Conhecido pelo tom de voz característico, humor ácido e críticas severas. Profissional que esteve à frente de importantes programas policiais, como o Linha Direta da TV Globo e o mais recentemente Cidade Alerta da Record. Marcelo Luiz Rezende Fernandes nasceu no Rio de Janeiro em 12 de novembro de 1951. O jornalista era pai de Diego, Marcela, Patrícia, Carolina e Valentina. Todos filhos de cinco mães diferentes. E também foi avô de duas meninas. Ao longo de sua carreira, integrou diversos programas, como o Domingo Espetacular, Fantástico, Globo Repórter e Jornal Nacional. Mas, desde que passou a trabalhar com o jornalismo policial, em 1999, o jornalista lidava diretamente com crimes e criminosos, muitas vezes de alta periculosidade, e para ele e para os seus repórteres. A descoberta no jornalismo como talento ocorreu de forma inusitada. Marcelo tinha 17 anos, havia se matriculado em um curso técnico de mecânica e foi visitar a redação do jornal dos esportes, no Rio de Janeiro, com o primo Merival Júlio Lopes, que trabalhava no veículo. No local, ele se ofereceu para ajudar um senhor que datilografava uma relação de clubes de várzea. Este senhor, na verdade, era o diretor do jornal e convidou Marcelo para um estágio. No esportes, Marcelo ficou menos de um ano, até ser convidado para a Rádio Globo, onde permaneceu até 1972. Tempos depois, o jornalista Otávio Nami o convidou para integrar o equipe do jornal O Globo, onde ele atuou como repórter esportivo até 1981. Após sete anos no O Globo, o jovem Marcelo migrou para uma das mais importantes revistas da área de esportes, a revista Placar da Editora Abril. Por oito anos e meio na revista, atuou como repórter, editor e chefe da sucursal no Rio de Janeiro. No periódico, cobriu a seleção brasileira em duas Copas do Mundo, Jogos Olímpicos e os títulos mundiais do Flamengo e Grêmio em 1981 e 83, respectivamente. Em 1987, Marcelo Rezende se tornou repórter da Globo, a convite do chefe de redação do Departamento de Esportes, na época, Thelmo Zanini. Inicialmente, trabalhou no Globo Esporte, onde fazia matérias sobre futebol para o Jornal Nacional e participava das transmissões de jogos esportivos. Também cobriu os clubes do Rio de Janeiro e participou das transmissões da Copa América de 1989, na equipe de Galvão Bueno e Chico Anísio. Ainda em 1989, a diretora executiva de jornalismo da Globo, Alice Maria, e o diretor-geral, Armando Nogueira, tinham outros planos para Marcelo, que foi transferido para a editoria-geral. Nesta editoria, Marcelo fez sua primeira cobertura policial, o assassinato de um dos empresários mais ricos da capital carioca, José Carlos Nogueira Diniz Filho, que, de acordo com a investigação, teve a morte planejada pelo amante de sua esposa. Foi a partir deste momento que o repórter despertou sua veia investigativa. Outra reportagem marcante realizada por Marcelo foi a prisão de três sequestradores que faziam parte do grupo que arquitetou o sequestro do empresário Roberto Medina, no Rio de Janeiro, em 1990. A partir da informação de que a divisão de entorpecentes da Polícia Civil, chefiada pelo delegado Elson Campelo, tinha localizado os três líderes no Paraguai, a equipe de reportagem da Globo, liderada por Marcelo como repórter, com o cinegrafista José Lúcio Rodrigues e o operador de videotape, Luiz Roberto Pinto, viajou para o Paraguai junto com policiais brasileiros e cercaram os sequestradores no aeroporto de Assunção, capital do país. Um fato curioso é que, por falta de aviso prévio entre as autoridades dos dois países, a Polícia Paraguai prendeu os policiais brasileiros e os jornalistas, que ficaram detidos por dois dias. Outra reportagem importante em sua carreira foi feita em 1993. Neste ano, Marcelo ajudou a localizar o homem que planejou e executou o plano para retirar Paulo César Farias, o PC Farias do Brasil, o chileno José Ramon Irribarra Moreno, que estava em Buenos Aires. Para quem não conhece a história, PC Farias era um empresário brasileiro que ganhou notoriedade por atuar como chefe de campanha do ex-presidente Fernando Collor de Mello e também por seu envolvimento no escândalo de corrupção que levou ao impeachment de Collor. Devido aos ocorridos e ao tenso cenário político da época, PC tentou uma fuga do país, mas acabou sendo encontrado morto em sua casa. Além desta reportagem, Marcelo esteve à frente, em 1996, de uma série especial em que ele, junto de sua equipe, identificou hospitais que realizavam transfusões com sangue contaminado. Após a exibição das reportagens, mais de 300 postos de saúde foram fechados no país. No ano seguinte, em 1997, Marcelo realizou reportagens sobre o espancamento e assassinato de moradores e frequentadores da favela naval em Diadema, interior de São Paulo. No mês seguinte, foi a vez do escândalo da venda de arbitragem na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Ambas também exibidas pelo Jornal Nacional. A última reportagem lhe rendeu o prêmio Líbero Badaró na categoria Telejornalismo daquele ano. Em 1998, Marcelo realizou um dos trabalhos mais polêmicos de sua carreira. Entrevistou Francisco de Assis Pereira, conhecido como o Maníaco do Parque, que confessou ter matado 11 mulheres na cidade de São Paulo. A reportagem foi um programa piloto exibido no ano seguinte, no Linha Direta, que estreou na programação da Globo em maio de 1999, com Marcelo à frente. O programa era uma segunda versão do Linha Direta, exibida em 1990, e apresentado por Hélio Costa, que fazia a reconstituição de crimes, unindo jornalismo investigativo, depoimentos e dramaturgia. Marcelo ficou à frente da segunda versão até os anos 2000. Após se afastar do Linha Direta, o jornalista manteve a função de repórter especial de investigação da Globo, onde permaneceu até 2002. Depois trabalhou em três outras emissoras, Record, Bandeirantes e RedeTV, onde apresentou o telejornal RedeTV News. Entre os anos de 2004 e 2005, e depois de 2012 a 2017, apresentou o Cidade Alerta na Record. No Cidade Alerta, conseguiu se manter na TV e se popularizar até entre os jovens, com bordões como Corta Pra Mim e Bota Exclusivo Minha Filha Dá Trabalho Pra Fazer, que viraram memes na internet. Na segunda versão do programa, em 2012, ao lado do colega comentarista de segurança Percival de Souza, Marcelo deu um novo tom no formato, inédito, nesse tipo de programa. Intercalou as notícias de violência cotidiana com falas irônicas e brincadeiras com integrantes do programa, inclusive dos bastidores. A transmissão do programa chegava a ter quase quatro horas de duração diariamente. E isso foi fundamental na estratégia de audiência do canal, que alcançou altos índices de audiência no IBOB. Durante a apresentação do programa, Marcelo se destacou na cobertura da onda de protestos pelo país em junho de 2013, que aconteciam justamente no horário em que o programa era exibido. Devido aos fatos em tempo real e a sua forte personalidade, o jornalista fez declarações polêmicas no ar, demonstrando apoio às manifestações. Também declarou ao vivo ser contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer e se revelou ser favorável à pena de morte para crimes graves e à diminuição da maioridade penal. Em maio de 2017, Marcelo foi diagnosticado com câncer no pâncreas e no fígado, sendo afastado da televisão para se submeter às sessões de quimioterapia. Em entrevista ao Domingo Espetacular, o jornalista afirmou não ter medo de morrer por ter fé e ainda mostrou bom humor durante a luta contra a doença. Inclusive, disse que saía com amigos. O jornalista também revelou que abandonou o tratamento convencional e que tinha passado a investir em terapia alternativa e complementar. Mas não foi o suficiente. Marcelo morreu em 16 de setembro de 2017, sábado, às 17h45, aos 65 anos. A data ficou marcada ali como o último dia de Marcelo Rezende nesse mundo. O diagnóstico médico concluiu que, devido ao câncer, o jornalista foi vítima de falência múltipla dos órgãos. E, além do laudo principal, os médicos informaram que Rezende também estaria com um quadro de pneumonia grave, o que teria deixado sua saúde mais debilitada. Seu último dia de vida foi internado no Hospital Moriá, localizado na Zona Sul de São Paulo, onde tinha dado entrada há alguns dias. Infelizmente, Marcelo faleceu numa tarde de outono, muito doente, mas contando com o apoio e oração dos familiares, que sempre estiveram perto dos amigos e dos colegas de profissão. Ativo nas redes sociais, Marcelo, devido às suas complicações, fez seu último post nas redes sociais no dia 3 de setembro e falou sobre os altos e baixos do tratamento contra o câncer. Após o comunicado da morte, a Rede Record emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento e salientou o quanto Marcelo contagiava milhões de brasileiros com sua maneira única de fazer jornalismo. No mesmo dia e também no domingo, a emissora reservou toda a sua grade de programação para a cobertura do ocorrido. Jornalistas como Luiz Batti, Geraldo Luiz e Fabiola Gadelha prestaram homenagens ao vivo, inclusive se emocionaram durante a cobertura noturna. Seu velório foi marcado por muita emoção entre as pessoas próximas e também por parte dos fãs. De branco, os filhos Diego Esteves e Marcela se despediram do pai ao lado de outros parentes. Em uma última homenagem, fizeram um brinde com uma taça de vinho dedicada a ele. Em 13 de setembro de 2018, o filho de Marcelo Rezente, o jornalista Diego, apresentou o último episódio da série em homenagem ao apresentador, exibida pela Record no mesmo ano. Nas gravações, Diego ganhou a companhia da irmã Marcela de Oliveira e, ao vivo, os dois se emocionaram ao falar do pai. A morte de Marcelo gerou comoção e foi noticiada por quase todas as emissoras do país. Em seu velório, jornalistas, atores e famosos se solidarizam com a família e expressaram a importância do apresentador para o jornalismo. Marcelo partiu, mas deixou para a imprensa brasileira um importante legado de competência que será visto e passado por gerações. O vídeo de hoje chega ao fim. Se gostou, compartilhe com os amigos. Um abraço e até a próxima.